Tem que morrer pra germinar Tentar em algum lugar Ressuscitar do chão Nossa semeada Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadora Dura caminhada Pela chave escura Os bens são todos sãos Os pecados são todos meus Deus sabe a minha produção Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há De haver paz com paixão Quem poderá fazer Aquele amor morrer Seu amor é como o meu Morre nasce lindo Viva e morre Não, não tem sinais É fácil Não tem pedaço de coração Se o verdadeiro amor é grande Esteve-se infinito Em bênção monolito Nossa que Deus Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadora É A vida tem o início Meio e o fim É Não sabe a forma da morte Mas a morte sempre vem E Marcelo Russo foi um grande Amigo em primeiro lugar Aqui na Inglaterra Tem muita história de Marcelo Das organizações E eu costumo dizer que Quando uma pessoa morre aqui na terra E é uma pessoa boa Ele vira uma estrela lá no céu Né A cidade deve estar lá no meio Lá dos Grande música Que foi Nasceu numa ilha bela Cresceu numa ilha cheia de mistério e história Foi militar Aprendeu a tocar Nasceu dentro de um gabelo E morreu no tocórdio brasileiro Que Marcelo morreu na véspera Na véspera do carnaval E na véspera do aniversário de Madame Satã Que Madame Satã faz aniversário No dia 25 de fevereiro Olha que história Mais ou menos E marcante, né É que o Boto da Ilha ganha Para muitos Já que ele foi assim Um organizador de eventos Tocava, né Eu conheci Marcelo Nos anos 90 94, 91 E fizemos muitas coisas Daí passamos a ser amigos Dirigimos palco Tocava junto Então Foi assim Uma amizade sincera, né Como sempre falei Você está aí das estrelas do céu Acho que isso é importantíssimo Mais, bom dia Bom dia Bom dia Bom meu camarada Estou vendo você aqui Batendo um papo com o Marcelo Russo É Tive o prazer de acompanhar Você contando do fundo do seu coração Uma história E eu gostaria de ouvir essa história Mas antes de ouvir essa história Eu queria que você ainda falasse Primeiro dessa obra de arte aqui Que é uma coisa ímpar na Ilha do Rio Aliás, o monumento mais usado Por todos os turistas E até por moradores Que passam por aqui Podemos bater um papo? Podemos É A Casa Caissara, na verdade Ela Ele iniciou dentro do projeto Né O Natal Ecológico É Era, na verdade Ia ser um Um trabalho Feito assim Né Em painéis Mas aí o seu Nelson Palma Eu chamei o seu Nelson Palma Eu falei O seu Nelson Palma Vamos fazer uma coisa original, né O que aconteceu? Por causa de que? A união que tem nela, né Tem barro, bambu E a mão do homem, né Com isso Fez o que? Ficou Ficou assim como um símbolo Que todos entram Né Por aqui Todos passam E ela ficou em resisto Porque Traçou uma união, na verdade Porque já que Negos, brancos, amarelos, vermelhos Pai de santo Evangelho Todos tiraram o foco aqui E tiram até hoje E dentro disso De sair desse símbolo É Muitas homenagens Já fiz aqui, né Já fiz alguma homenagem Para o Raul Já fiz homenagem Para o Luiz Gonzaga Já fiz homenagem Para outros amigos Muito aqui Com o nosso amigo Marcelo Conta um pouquinho Da história do Marcelo Bora lá Marcelo Russo Ele foi aqui Dentro da Ilha Grande É Um transmissor Né Dentro do Do ciclo Digamos Musical, né Por quê? Em 87 Na hora daqui Tinha um bar Com o nome de Viola Bar E nesse bar Muitos músicos Se reuniam Para tocar Eu conheci Passando na Ilha Grande Eu não vivia aqui E o Marcelo E um grupo de músicos Numa noitada De violada Tiveram a ideia De fazer um festival E foi daí Que isso foi amadurecendo E não é que aconteceu Em 87 O primeiro músico A tocar aqui Foi Hermeto Pascual E não tinha ainda Cenário de festival Como circo Foi dentro da casa Que é hoje A casa de cultura Hermeto Pascual Dia de chuva Aí depois vem Outros e outros E outros E em cima disso Por exemplo Ele teve aqui Outras uniões De unir as pessoas Na parte cultural Na década de 90 Não se tinha Muita organização Aqui dentro Da Ilha Grande Tipo de carnaval Réveillon E ele pegava Recurso Aí de madeiras E eu e um grupo Montava aqui na praça Que era eu Oswaldo Roça Abel Que fomos vivos E a noite A gente tocava Isso é interessante Você montar Um cenário De palco E depois tocar Sem nada cobrar Então Ele teve esse ciclo Aqui dentro da Ilha E depois Com o passar do tempo Ele virou músico A história dele Que ele virou músico Dentro da Ilha Grande E passou A trazer Coisa pra cá Mas tem uma coisa Muito interessante Que A partir do festival O Fiziz saiu daqui Em 94 Então a coisa Começou a crescer A partir do festival Em 87 E pra cá Na verdade Foi quando começou Vinha o turismo Forte O festival Foi meio que trazer O turista pra Ilha Grande A Ilha Grande Foi apresentada Através do festival E Marcelo Russo Por exemplo Contribuiu muito A esse turismo Porque através do festival Começou a vir turista Então teve essa mudança Aqui Então ele foi Um grande homem Hoje eu estou aqui Na desmontagem Aqui da arte Mas que fica em homenagem A nosso amigo Marcelo De muitos e muitos festivais De muitos e muitas músicas De muitas e muitas doitadas Uma festa Era um cara alegre Na verdade Conforme eu falei Um pouquinho Todas pessoas boas Viram a estrela Acho que Marcelo Russo Viram a estrela Na internet Independente Fecha 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 É a terrinha do meu compadre Soremar, é isso aí. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti